Ok, nós queremos aqui agradecer, foi um prazer E eu não contei as histórias Ah, quer contar? Então fica à vontade Não, eu digo que é o prefeito aí que me deu Rapidinho, tá rápido É o seguinte, aqui em Parelhas Tinha uma senhora Que... como é o nome dela? Dona Lindalva Ela mandou uma carta pro governador Respondendo aquele programa Dizendo o seguinte, que O jumentinho dela tinha morrido E ela queria outro E eu Terminei dizendo, olha, em Parelhas Eu tenho um amigo Carlinho, vê se você consegue um jumento pra essa senhora Porque eu tinha mandado Outra pessoa E ela tinha me mandado a primeira carta E mandou a segunda Que foi aí que eu botei Carlinho no circuito Ela disse que eu recebi o jumento Mas não era esse jumento que eu queria Eu queria um jumento mais bonitinho Mais novo, mais disposto E tal, tal, tal E foi pra Carlinho E depois ela me escreveu Dizendo que tinha recebido E aprovou o jumento que Carlinho mandou Então, essa foi uma das histórias Que tem um encerramento aí Quando ela disse que Que nome eu boto nesse jumento Aí eu disse que ela botasse Geraldo Melo E a resposta que ela me deu Eu não vou dizer aqui Mas... Você disse que ia botar o nome? Acho que não Acho que não Não, a do soldado É que teve um rapaz Que eu acabei de saber Inclusive Que ele morreu há pouco tempo Que eu recebi uma carta De um soldado Uma pessoa que queria entrar Na polícia militar E que não estava Não tinha tentado Não tinha tentado Fez todas as provas Passou Mas na hora de entrar Não deixaram Porque Ele não tinha tamanho Lá na Cachoeira A conversa dele com o senhor Tinha 1,59 1,59 E o mínimo era 1,60 Aí eu até Eu até disse Que se eu Com 1,64 Sou governador Será que não dá Para ser policial Com essa altura Eu não sei nem em que deu Se ele foi para a profissão Foi, né? Até essa feira ele foi chamado Chamou o comandante Foi lá no campo Então Eu quero agradecer a vocês Pela oportunidade Prazer foi nosso Vocês com esse convite Me deram a chance De ver Parelha de novo Que Sinceramente Eu saio daqui De alma lavada Encantado E muito agradecido Pela oportunidade Que vocês tiveram Meu grande abraço A todos os que tiveram A paciência De nos escutar até agora